Querida Compera Marisa, descanse em paz O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se despediu neste sábado de sua esposa Marisa Letícia após um velório cheio e comovente em São Bernardo do Campo Lula fez um duro discurso contra as acusações de corrupção que rondaram sua família no último ano Eu tenho 71 anos, não sei se Deus me levará em curto paz Eu acho que eu vou viver muito porque eu quero provar que os fascínoras que levantaram leviandade com a Marisa tenham um dia a humildade de pedir desculpas a ela O líder petista disse ainda que Dona Marisa morreu triste e foi vítima de canalice e maldade Ele foi muito aplaudido pelos admiradores que se reuniram na sede do Sindicato dos Metalúrgicos para a cerimônia Lula recebeu condolências e abraçou militantes e figuras de destaque do PT como a ex-presidente Dilma Rousseff, o presidente do partido Rui Falcão, vários membros do Congresso e ex-ministros Marisa Letícia, com quem Lula se casou em 1974, morreu aos 66 anos no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo depois de sofrer um AVC em 24 de janeiro O hospital anunciou a morte da ex-primeira-dama na sexta-feira, após ela ter sido diagnosticada com ausência de fluxo cerebral O Rui Falcão, então, vai precisar uma palavra Amém 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 Tchau.